Vamos ler a Bíblia, 2 Reis capítulo 5, a partir do versículo 1 eu vou ler, se vocês acharam eu vou ler, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria, era ele herói da guerra, porém leproso, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo a uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, disse ela, sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra, Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel, respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel, ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivais Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou a porta da casa de Eliseu Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te sete vezes do Jordão E a tua carne será restaurada e ficarás limpo Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus Moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso Não são, porventura, abandona e farfar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram Meu pai, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo Nós lemos até aqui Oi, pessoal Muito prazer em lhes ver Eu fiquei umas duas semanas em Nova Iorque, México E nessa semana, antes não Mas, essa vez eu me lembrei muito da Coreia E eu ligava por câmera para os irmãos E ficava feliz em vê-los Ficava com saudade E hoje de manhã, eu não estou com ligação com câmera com vocês Mas eu posso ver vocês pessoalmente E eu fico muito feliz de poder ver vocês bem saudáveis Então o nosso coração Foi feito de uma forma tão estranha Então a gente se lembra de muitas coisas, né Que aconteceram no nosso coração Aceita muitas coisas boas É porque a gente não enxerga os olhos do nosso coração Mas se a gente tivesse olhos para enxergar o nosso coração Ia ser muito bom Principalmente Se tivesse uma câmera boa para olhar o nosso coração, né Ah, você tem muito pecado Se você não lavar esse pecado, você vai para o inferno Olha, o meu coração não tem pecado E ele foi perfeitamente limpo, né Eu acho que ia ser muito melhor se tivesse esse tipo de câmera Então uma vez eu estava indo para Nova Iorque de avião Então uma vez um piloto No meio No meio do trajeto Então Depois de 13 horas de viagem O piloto trocou com o copiloto E esse piloto olhou para mim e falou Oi pastor, eu me assustei Oi pastor, eu já li seu livro Ele falou assim E ele falou O senhor não quer vir para a cabine do piloto? Era o Boeing 777, né E eu fui lá para a cabine dele E ele deixou eu sentar lá no assento De trás do piloto E ele falou Ai pastor Muito bem que você está aqui Ainda bem que você está aqui Porque nesse horário Nessa época do ano Eu posso te mostrar a aurora boreal É, eu não sei bem o que que é Mas eu vi essa aurora boreal, né Eu achei muito bonita E eu fiquei bem feliz de ver isso Então Aquele Boeing é umas 3 toneladas e 500 quilogramas Então para carregar é muito pesado, né Mas se você chega a uma certa velocidade Já não tem mais esse peso Então 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros por hora Então todo o peso do avião já se perdeu Por causa da velocidade Então com todo esse peso O avião pode voar para o Tóquio Para Nova York Então no seu coração Vocês têm muitas cargas pesadas Mas se vocês dessem uma velocidade, né Então você poderia ter esse peso do seu coração mais leve Eu penso assim às vezes Quando a gente lê a Bíblia Não é que não tem peso Então é umas 450 toneladas, né Então tem o peso das pessoas Tem o peso do avião Tem o peso das cargas Peso disso tudo Então se a gente fica dentro de Jesus Cristo A gente pode largar a nossa carga A gente pode descansar A gente pode A gente pode ter liberdade Isso é muito gratificante Mas quando diminui a velocidade do avião Ele começa a cair Então quando você joga uma pedra Não sente a velocidade, né Não sente o peso dessa pedra Porque está com velocidade Então quando eu penso que o nosso coração Pode ficar sem peso dentro de Jesus Cristo É muito gratificante Lendo a Bíblia Eu medito sobre ela Em 2 Reis capítulo 5 Fala sobre o comandante Namã E aquela menina levada cativa Eu já li várias vezes E também já preguei bastante sobre isso Mas o importante é Dentro do coração daquela menina levada cativa Quando a gente vê essa Bíblia Tem os sírios E eles E eles atacaram Israel E pegaram essa menina que foi levada cativa E ela acabou se tornando Uma serva da mulher de Namã E essa menina levada cativa Não é nem homem, né Eu acho que ela foi pega Durante a guerra em Israel Mas ela é uma pessoa Que acredita em Deus Ai, as outras pessoas Ninguém foi pega Mas por que que eu fui pego? Ai, o Namã Ele é leproso E eu tenho que ficar Trabalhando na casa dele Ai, que destino é esse, meu Deus? Ela estava quase em tentação Com saudade da mãe Do pai Ela devia estar com saudade da família Não é? É que se tivesse como Uma ligação por câmera Era como hoje A gente podia ver o rosto E conversar Mas Ela estava Numa situação De desesperança Total Mas quando a gente lê a Bíblia No coração dessa mulher Dessa menina Tinha tristeza Medo Eu vou ter que ser escrava a vida inteira Que tristeza Que angústia Quando que eu vou poder ver meu pai? Quando eu vou poder encontrar minha família? Como que estão os meus amiguinhos? Se ela pensasse nisso Ela somente poderia ter Angústia Desesperança Tristeza Mas O comandante Namã Essa menina que estava na casa do comandante Namã Uma fé em Deus Fazia ela vencer todas as coisas Quando eu leio essa Bíblia Sabe o que é incrível? Não existe uma felicidade maior do que a felicidade de viver em Jesus Cristo Eu Às vezes Eu fico pensando As pessoas Com que felicidade elas vivem no mundo sem ser pastor? Eu fico agoniada com essa pergunta Porque eu também vivo nesse mundo Pregando o Evangelho E essa vez teve o Cielé A gente fez reunião dos pastores Então cada vez que a gente faz um World Camp A gente faz a reunião com os pastores no México Em Nova Iorque Em Los Angeles Em Nova Iorque Eu falei sobre a arca que tem no tabernáculo Na arca Tem a tampa da arca que se chama propiciatório E sempre lá tem que ter sangue E os anjos Eles fecham a arca Por quê? Não abre de novo O que tem ali dentro? Tem as tábuas dos dez mandamentos Acabou o pecado Por isso você não precisa mais dos mandamentos Olha, com esse sangue já acabou o seu pecado Então, Deus explicando Eu explicando sobre a arca Muitos Muitos pastores Ministros de outras igrejas Receberam o perdão dos pecados E ficaram felizes As pessoas frequentam as igrejas Mas, sabe onde o Espírito trabalha mais? Dentro das igrejas Essa Bíblia que a gente lê Ele faz a gente interpretar de uma forma errada Em Romanos capítulo 3, versículo 23 Está escrito Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus 23 está falando que a gente é pecador Mas no versículo 24 Sendo justificados gratuitamente por sua graça Mediante a redenção que há em Cristo Jesus Então, a gente não fez nada De graça Jesus Cristo nos justificou A gente não tem mais pecado Então, Romanos 3, versículo 23 Fala que a gente é pecador E Romanos capítulo 24 Fala perfeitamente E bem claro que a gente já é justo Mas tem muitas pessoas que ainda estão presas no pecado Não conseguem enxergar isso Eu falo sobre a Bíblia para muitos ministros Muitos pastores Você conhece Romanos 3, versículo 23? Ah, todos nós cometemos pecado Nós somos pecadores Não é? Ah, certo E sabe versículo 24? Ah, 24, o que era mesmo? Então, 23 Logo abaixo está o 24 E no 24 diz que a gente é justo Mas o incrível É que frequentam a igreja E leem a Bíblia um monte de vezes sobre Romanos Romanos 3, versículo 23 Se lembra que é pecador Mas não lembra dia 24 Que a gente é justo Não entra isso na cabeça deles Por que que acontece isso com as pessoas? Elas leem a Bíblia mesmo acreditando em Jesus Cristo Dentro da Bíblia Eles tinham que procurar o coração de Deus E aceitar o coração de Deus Mas eles veem o coração deles Ah, eu sou pecador E por que está preso nesse coração? Embora logo depois que diz que é pecador A gente é justo E as pessoas não leem isso Uma vez eu conversei com uma senhora idosa Era uma vovozinha Senhora, a senhora tem pecado, né? Lógico que eu tenho pecado Então eu não tenho pecado É uma pessoa herégica como você Que diz que não tem pecado Aí eu dei risada Senhora, a senhora tem certeza que é pecadora, né? Sim, eu sou pecadora Você não cometeu pecado? Você não tem pecado? E eu li pra ela Isaías 53, versículo 6 Todos nós andávamos desgarrados como ovelha Cada um se desviava pelo caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele A iniquidade de nós todos Está escrito assim Então, o nosso pecado passou pra Jesus Cristo Ele se responsabilizou Então, se a gente tinha o pecado e passou pra Jesus Cristo Então é óbvio que eu não tenho mais pecado Eu falei pra ela Pra ela ler e ela leu Ela leu Aí eu perguntei Mas mesmo assim a senhora tem pecado? Tenho pecado! Tô falando que tenho Aí eu falei Leia mais uma vez E ela leu Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele A iniquidade de nós todos Ela leu em voz alta Mas mesmo assim a senhora tem pecado? Tô falando que eu tenho pecado É, você que é heredito Que fala que não tem pecado Por que que a senhora não acredita na Bíblia? Como eu não acredito na Bíblia? É vocês que não acreditam na Bíblia Eu falei No que que a senhora acredita na Bíblia? Nos 66 livros da Bíblia Tudo eu acredito Aí eu falei Lê mais uma vez Todos nós andávamos desgarrados como ovelha Cada um se desviava pelo caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos Tá escrito com certeza Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos Mesmo que ela tenha lido várias vezes Ela não conseguia perceber essa parte Mas mesmo assim a senhora tem pecado? Tô falando que eu tenho pecado Ai, você me deixa agoniado Eu falei A senhora que tá me deixando agoniado? E eu perguntei pra ela Tá, senhora O que que tá escrito na Bíblia? Depois que a senhora vê o que tá escrito na Bíblia A senhora me fala O que tá escrito na Bíblia? O que tá escrito? Tá falando que a gente tem pecado Ou que a gente não tem mais pecado Que a gente é justo? Ela leu de novo E ela se assustou Como ela lendo inúmeras vezes essa palavra E ela não sabe que o pecado dela passou pra Jesus Cristo Mesmo dizendo que Jesus Cristo morreu na cruz pelo pecado Derramou seu sangue pelo meu pecado Mesmo lendo na Bíblia que o pecado dela foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz Mas como ela não consegue entender? Como ela ainda tá presa no pecado? As pessoas não simplesmente leem Satanás por milhares de anos governando o ser humano Ele segura o pensamento do homem E mesmo quando a gente lê a Bíblia Só entra aquelas partes que eu sou pecador Mas também tem inúmeras partes que falam que nós somos justos Um monte Romanos capítulo 3 versículo 23 Com certeza diz que a gente é pecador Mas 24 com certeza ele diz que a gente é justo É incrível Entra facilmente no coração Que eu sou pecador Mas a palavra justo não entra no coração Quando você vai lá pro safári lá na África Tem os animais herbívoros e os carnívoros Os animais herbívoros Zebra, girafa Esses animais são todos herbívoros Então por mais que tenha um monte de carne Eles não comem Eles só comem pasto Mas pelo contrário Os animais carnívoros Por mais que tenha um monte de pasto bonito e belo Só procura carne É leão, hiena Não é? Então algumas pessoas Por mais que leiam a Bíblia Só enxerga aquilo que é pecador Não enxerga outra parte Algumas pessoas leem a Bíblia E na hora Em cada parte da Bíblia Pode ver, ó, meu pecado foi perdoado Eu não me lembrarei mais dos seus pecados Iniquidades para sempre De nenhum modo me lembrarei Dos seus pecados Das suas iniquidades para sempre Diz o Senhor Tem várias partes na Bíblia Que falam isso Mas Querem ver a Bíblia com a sua experiência Então Não conseguem enxergar isso É incrível Isso daqui é um problema espiritual As pessoas falam assim Domingo na igreja Escutam a palavra E depois Eu vou pegar uma fita E vou escutar de novo E com certeza Escutaram já essa palavra Nossa, ele pregou isso Mas eu não me lembro Várias vezes Os irmãos falaram Que aconteceu isso Dentro do nosso coração Dependendo do coração O coração de quem a gente vive É diferente No seu coração Porque vocês são seres humanos Quando a gente vai para diante de Deus A gente nega Tem que negar a nossa pessoa Tem que negar o meu pensamento Tem que negar O meu A minha opinião Porque senão Eu jamais vou poder Aceitar A palavra de Deus Então Receber o perdão do pecado O que que no livro de primeira Pedro está falando Que a gente Que recebeu Ele está falando Que ele quer que a gente Que quando a gente recebeu A salvação Vem o Espírito Santo Dentro do nosso coração E viver por esse poder E a gente descobrindo Essa vontade E essa verdade Essa cruz de Jesus Cristo Morrendo na cruz Ele Ele lavou os meus pecados E nesse momento Ai Quão vão foram os meus pensamentos Quão insensatos foram os meus pensamentos Eu posso descobrir isso Mas As pessoas que ainda continuam Dentro do seu pensamento Ai Meu pensamento é tão torto Mas eu penso que é correto Porque eu tenho esse pensamento De que O meu pensamento é bom A palavra de Deus Não entra no meu coração E por mais que eu leia a Bíblia Eu não consigo compreender As pessoas cantam louvores Tanto ouro Prata Que vai Desaparecer Não é por isso Que a gente recebe O perdão do pecado Mas o Jesus Cristo Que é o Cordeiro de Deus Precioso Por Ele Nós recebemos o perdão Do pecado Então Eles cantam esses cânticos Que receberam o perdão Do pecado Dia feliz Dia feliz No dia em que O meu pecado Foi completamente lavado Então Eles cantam assim Vamos orar Ah Senhor Tenha misericórdia Desse sujo pecador Então Até quando Deus escuta Ele não está zumbando de Deus Não está rindo da cara de Deus Mas Ele nem sabe O que ele está fazendo de errado Por que? Está sendo enganado Pelo espírito mal Não sabe Se recebeu o perdão Do pecado Mas não recebem E cantam Tudo estranho O pastor Kim Ele foi para Presídio E ele se encontrou Com um jovem Que E o pastor Uma pessoa Que conhecia ele Na prisão Falou assim Que só Você jamais Encontra o pastor Oxuparque Porque aquele Você jamais Encontra Um homem Que Conhece o pastor Parque Só que Ele estava justo Na sala dele E ele fala Assim Para esse homem Oh Você não tem pecado? Senhor Eu tinha muito pecado Mas Jesus Lavou todos os meus pecados E esse Ele raptou Várias vezes Os guardas E uma vez Ele trabalhava Lá na caldeira Ele pegou Um pedaço de ferro Cortou E ele cortou Dez centímetros Desse ferro E ele Enterrou na terra E quando Ninguém via Ele começava Afiar Para virar Uma faca E depois De um mês Virou uma faca Bem afiada E aí Ele colocou Essa faca No pescoço Do guarda Aí ele Falou para o guarda Você sente O que é isso? Olha Eu fui Eu fui Essa vida aqui Foi uma tragédia Para mim Então Eu vou para o outro mundo E eu não quero ir sozinho Eu quero ir contigo Falou que aquele guarda Começou a tremer Na base E ele Ele falava sempre Eu sou homem Eu vou morrer Só uma vez Não vou morrer duas Então ele vivia De uma forma Muito má Mas por um lado Do coração dele Ai Eu não aguento mais Esse pecado Quando ele pensava Na família Das pessoas As quais ele matou Ele ficava angustiado Ele sentia culpa No coração Mas ele não sabia Como lavar O pecado dele Mas ele só Só clamava o que? Ah A minha vida É isso E acabou Eu vou morrer uma vez E acabou Mas quando ele escutou Que o colega De quarto dele De cela Tinha recebido Perda do pecado Ele ficou assustado Então Por dentro Ele ficava Angustiado Com o pecado Mas Ele escutou Aquilo do colega De cela E ele ficou assustado Como você recebeu O perdão do pecado? E aí Esse colega Começou a explicar Para ele Mas ele não conseguia Compreender No coração dele Ele queria tanto Receber o perdão Do pecado Que queria se libertar Do pecado Mas não tinha caminho Por isso ele ficava Se gabando Ai Mas ele pediu Para o amigo Vai explica aí Explica aí Como você recebe O perdão do pecado Mas de jeito nenhum Ele conseguia compreender Ai Você não consegue Entender Ah Desculpa Mas me fala Mais uma vez Aí como Não deu Algumas vezes Ele explicando Ele emprestou O livro Do segredo Do perdão Dos pecados Como nascer De novo Então Ele Ele Viu que era Muito simples E aí E aí A noite Era para dormir E ele Ficou acordando O colega Eu não entendi Essa parte Me explica Me explica Ah Não 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 Só essa vez Me explica Me explica Se existisse Um caminho Para receber O verdadeiro Perdão Do pecado Ele queria Receber Mas como Alguém Recebeu O perdão Do pecado Ali na cela Dele Ele ficou Assustado Eu também Tenho que receber O perdão Do pecado E lendo o livro Era de madrugada Ele percebeu Como o pecado Dele foi lavado Recebendo o poder Do Espírito Santo E é assim Que o poder De Deus Habita em vós Então Deus Entrando dentro Do coração Dele Ele começou A ficar Forte Então as pessoas Que receberam A salvação Então Porque eu recebi O perdão Do pecado Eu vou para o céu E aí Começa a ficar Folgado Começa a se corromper Tem muitas pessoas Que acontece isso As pessoas Receberam O perdão Do pecado A partir daquele momento Se elas começarem A viver Com o coração De Jesus Cristo Deus Ele Ajuda Em mil Em dez mil Coisas A pessoa pode ver Deus abençoando Ela assim O O pastor Moon Ele foi para Nova Guiné O ministro De Nova Guiné Ele estava bem doente E a gente conversou Pela câmera Ministro Sinto muito Mas na próxima vez Quando tiver World Camp O senhor poderia vir Então Aqui na Coreia A medicina É uma das mais avançadas Do mundo Mas não Venha na data Que tem que vir Venha dois dias antes Os anciãos Da nossa igreja Eles tem bons hospitais Então Ia ser muito bom Se o senhor Pudesse receber Esse tratamento Lá na África A medicina A medicina É muito atrasada Os equipamentos São muito atrasados Não tenho Nenhum coração De deixar os pacientes Naqueles hospitais Aqui na Coreia É muito bom Porque Os médicos São muito gentis Eles são bem Atenciosos Eles tratam muito bem E são muito inteligentes São respeitosos Então aquele ministro Eu falei Para ele Somente Venha dois dias Com antecedência Ele ficou Muito agradecido Os africanos Adoram isso Quando veio O primeiro ministro Do Quênia Eu falei Ah Quando eu vejo Seus olhos Não são bons O senhor Não poderia Vim para a Coreia Para receber tratamento Ele ficou Muito feliz E na hora Ele pediu Para o cônsul Marcar uma hora Para ele Ele veio Para ter John E ele Fez o tratamento Lá no Ele fez o tratamento Na clínica De um irmão E ele pediu A minha esposa Tem um problema Na perna Será que ela também Poderia receber tratamento É muito bom Lá em Guiné O Ministro da Educação Ele ficou Tão feliz E aí O pastor Mono Foi lá E ele pediu Uma escola Que tenha Uma sala Para Não sair o IF Ele falou Na hora Ele já deu Porque Ele é Primeiro ministro Deus Quando eu vejo Deus tocando No coração deles Eu acho isso incrível Mas sabe o que é importante Tem uma verdade Que vocês tem que saber Por mais que vocês Frequentem a igreja Se vocês não Nascerem de novo Não receber salvação Satanás só fica Isso Muito bem Isso Vai por esse caminho Bem em paz Direto pro inferno Então quando vocês Querem ir pela fé Por mais que você Queira Ai é Herege Ai disseram Que é isso Que é aquilo Quem não sabe De nada Fala essas coisas Mas quando a gente Lê a bíblia Sabe o que é muito Bom na bíblia E a história De segundo reis Capítulo 5 Está escrito assim No versículo 2 Saíram tropas Da Síria e da terra De Israel Levaram cativa Uma menina Que ficou Ao serviço Da mulher De Naamã Então Essa menina É uma menina Filha de Deus Que acredita em Deus Então Na casa do comandante Naamã Ela foi como escrava Pra trabalhar lá Como uma mulher Foi levar Foi pro campo de guerra Né Em vez de ser um homem Isso também é estranho E E ela tinha que viver O resto da vida dela Na casa de um leproso Ela não podia voltar Pra terra natal dela Ela não podia voltar Pra ver os pais É muito miserável Quando a gente vê Superficialmente É assim Se fôssemos nós Ai eu acredito em Deus Por que que não pegou Outra pessoa Que não acredita em Deus Ai Ai não adianta nada Acreditar em Deus Ai quando que eu vou Pra casa Eu vou ter que viver Aqui Ai como é que eu vou Ter que viver O resto da minha vida Aqui na casa de um leproso Então toda murmuração Reclamação Estavam preenchendo O coração dela Então dentro Do coração dela Porque ela tinha Fé em Deus Aquele Deus Que está dentro Do coração dela Dentro do coração dela O medo O medo Tristeza Empurrou tudo isso Pra fora Então o Deus Da palavra O que que está falando aqui Deus Deu esperança Deus deu força No coração dela O meu comandante Ele é leproso Ai se ele for lá Pra diante do profeta Ele vai ser curado Eu tenho que falar Eu tenho que falar pra ele Ah Se ele for Pra diante do profeta Ele não vai ser Somente curado Da lepra Mas ele vai receber Salvação Imagina quão bom Vai ser essa casa Imagina quão feliz Ele não vai ficar De ser curado Da lepra Então só de imaginar A situação que essa menina Tá passando agora Superficialmente É muito difícil Mas era muito abençoado Ah Por isso Que Deus Querendo salvar o comandante Namã Me mandou pra essa casa Eu vi como missionária Não é verdade? Ela foi missionar Naquela casa Se o comandante Receber salvação O que será Que vai acontecer? Com certeza Não tá escrito aqui Né? Mas Porque eu sempre Fico lendo a Bíblia E imaginando Né? O comandante Ele vai Ser curado E ele vai voltar Pra casa E falar Querida Fui curado Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Abraçando Chorando Sorrindo Agradecendo Ficando feliz Todo aquele sofrimento Aquele cheiro A carne podre Por causa da lepra Aquele nojo Tudo Acabou Porque tamanha felicidade Começou a surgir E depois Vendo aquela menina Levada cativa Ali na porta Você vem aqui Ai por tua causa Olha eu pude ser curado Da lepra Ai olha por isso Eu tô feliz E depois Eu continuamente Continuei a pensar E no dia seguinte De manhã Ela saiu ali Que ele ia trabalhar Ó senhor E ele foi pro rei E falou Eu fui enviado Pra Samaria Pra ser curado Da minha lepra E eu fui realmente curado Ó senhor rei Fique alegre por mim E o rei também Se alegrou Mas rei O baal O qual nós acreditamos É falso O verdadeiro Deus É o Deus Jeová Então Mesmo tendo que ir Pro campo de batalha Sempre na mão Testemunhava sobre Deus Ó Quem recebeu a salvação Entre vocês soldados E quem não recebeu Faz uma marca aí Pra gente saber Quando eu penso Nessas coisas Eu fico assim Muito surpreendido Estimados irmãos Irmãs Segundo reis capítulo 5 É a nossa história Depois que a gente recebe O perdão do pecado Olha As outras pessoas Parece que estão vivendo Bem tranquilamente Mas a gente tem Perseguição Tem atrito Por causa que eu frequento A igreja Tem muitas irmãs Que brigam Com os seus Com suas esposas Seus maridos Ou brigam Com seus filhos Ou no trabalho Ou com os amigos A gente passa Por várias situações O namã Eu acho que é a mesma coisa Com a menina levada cativa Mas aquela casa Que a gente foi Aquela casa Que a gente chegou Foi embora Lepra Foi embora Preocupação Foi embora Tristeza Foi embora Angústia E em todo lugar Que a gente vai A gente pode Fazer isso Quando eu penso nisso Vivendo no mundo A gente não simplesmente Vive no mundo A gente pode cair no pecado Às vezes a gente fica Chateado com a igreja Parece que o pastor Está pegando no meu pé Não quero mais escutar pregação Eu quero cair no mundo Ai Acaba ficando contra a igreja Acaba perseguindo a igreja Ou seja Satanás continuamente Faz a pessoa Se tornar desse jeito Quem é que recebe Salvação Quer ficar contra a igreja Ficando feliz Quem? Satanás Arrasta o nosso coração Desse jeito Então o que eu quero falar Aquilo que surge No nosso coração O eu que existe Dentro de mim Que não sou eu Eu publiquei esse livro Essa vez Então Falou que agora É o livro que está Em número um Mais vendido No momento E a editora Eles fizeram Um bolinho de arroz Para mim Para comemorar Então quando eu Eu leio As coisas Que eu escrevo O meu livro Nossa Como uma pessoa Como eu Dentro de Jesus Cristo Deus conduz o mundo Do meu coração Quando os judeus Leem os meus livros Eles perguntam Esse homem que escreveu É coreano O mesmo é coreano Então como os coreanos Sabem mais sobre o sacrifício Pelo pecado Do que os judeus Eu sorri Eles vendo a bíblia Sabem Eu também vendo a mesma bíblia Descobri isso Então eles simplesmente Sacrificam Oferecem pelo pecado Mas eu não Então Vocês Pelo sangue de Jesus Cristo Recebendo o perdão do pecado Deus abre um caminho Para vocês poderem viver Pela fé Então O comandante Naaman Assim como essa menina Ela Essa menina Levada cativa Superficialmente Ela estava difícil Ela era escrava Não tinha data Para voltar para casa Estava com saudade Da família Era uma menina miserável Mas pelo contrário Ah Se Deus está fazendo Eu passar por isso Tenho um plano Uma vontade de Deus Quando só vê a situação É murmuração Reclamação É assim Mas pelo contrário Se você vê a Deus Ah Deus me mandou para cá Ah Por que Ele queria salvar O comandante Naaman Ah Se o meu senhor Foi para diante Do profeta de Deus Ele vai ser curado Da lepra Ele vai receber salvação E vai voltar salvo Nossa Essa casa vai ficar Muito clara A gente vai ficar Muito feliz A gente não precisa Mais se preocupar Com a lepra Se ele for curado Da lepra Ai Quão bom vai ser Então ela Pensando nisso Ela tinha muita esperança Nós Fizemos a ONG IYF Se eu somente Tivesse pregado O evangelho Dentro da igreja A gente só Trabalhia dentro Da igreja Mas fazendo AYF A gente pode Pregar o evangelho Para as pessoas Do mundo inteiro E fazendo a palestra De inteligência emocional Não existe País nenhum Nesse mundo Que não tenha Problema com a juventude Então Com a nossa Palestra da mente A gente Transforma os jovens E eles podem Ficar claros E as pessoas Vindo para a nossa Para o nosso Acapamento mundial As pessoas Ficam assustadas Vem o coral Graças As pessoas Ficam surpreendidas Com isso No mesmo safari Os animais Herbívoros Só enxergam pastos E mesmo estando No mesmo safari Tem pessoas Que só Tem animais Que somente Enxergam carne Então Tem pessoas Que diante De uma situação Difícil Só enxergam Tristeza Angústia Sofrimento Mas as pessoas Espirituais Diante da dificuldade Ah eu fui pego Como escravo Ah eu vou morrer Não enxerga isso Ah Deus vai trabalhar Dentro de mim Ah o comandante Namã vai ser curado Ah se o Namã For curado Ele vai ficar feliz Ah imagina Quão feliz Eu também vou ficar E depois que ele Recebe salvação Ele vai voltar E ele vai pregar O evangelho E a Síria Vai ser transformada Tem pessoas Que tem o coração Para Deus E tem pessoas Que tem o coração Para a carne Por isso pessoal Dentro do nosso coração Como é que parece O nosso coração É um campo de batalha É um campo de batalha O diabo coloca Murmuração Reclamação É desesperança No nosso coração Ele planta tudo isso E a menina levada cativa Vendo Aquele Namã Com lepra Ah por isso que Deus Me mandou para essa casa Então a menina levada cativa Ela teve esse coração Ah eu tenho que falar logo Para o Namã Que ele É sobre isso Que ele Se ele for para Se ele for para Para o profeta Ele vai ser curado Ele vai ficar tão feliz Ele vai ficar tão alegre Então a menina levada cativa Teve esse coração Não é que ela não tinha problema Se eu falar isso O comandante Namã Fica bravo Irritado O que eu faço? E se ele for Ele foi para a Samaria E não for curado? Ah então Eu vou ter muita dificuldade No coração É ou não é? Então Quando Deus Dá aquele coração De que ele vai curar Ah O Namã Podia pensar Ah eu posso não ser curado Ah ele pode não ser curado Então você vai sofrer Então é melhor você calar a boca Então Satanás Fala desse jeito Para a gente E Satanás Ele está impedindo Muitos trabalhos de Deus E quando a gente vai Pela fé Em Deus Através desse poder A gente pode ver O trabalho do Espírito Santo Dentro de nós Isso é uma coisa Muito incrível Há seis anos atrás Quando a gente fez O acampamento mundial Na República Dominicana O prefeito participou E participando desse acampamento mundial A cada momento Ele via os jovens Sendo transformados E o prefeito Ele ficou muito assustado com isso Então por cinco anos Foi a prefeitura Que pagou todo o acampamento mundial Todo o gasto Todo o custo dele Então esse prefeito Ele chamou os funcionários Da prefeitura Chamou os funcionários Eu quero transformar os jovens Da cidade da República Dominicana Eu quero transformá-los Mas a gente tem que fazer O acampamento mundial Da IYF Então ele Ele marcava Prepara o hotel Do Coral Grácias A refeição O som A iluminação Ele fez toda a lista Do que precisava Preparar E ele falou Quem quiser ser responsável Por essas partes Sejam responsáveis E com toda alegria A prefeitura pagou Todo o nosso acampamento Por cinco anos Eles fizeram isso E eu falei pro prefeito Ano passado Ano que vem Quando o senhor For eleito Prefeito Eu falei Me dá Um terreno pra gente Quando o senhor Renovar ano que vem Aí ele falou Por que tem que esperar Até o ano que vem Eu vou te dar agora Eu sou prefeito E ele escolheu Algumas terras E eu não sei Muito bem Sobre as terras Ah, eu não sei O que que deu ali Por causa dos trâmites Acabou não Conseguindo dar a terra Mas aí veio Eu fui pra República Dominicana E eu perguntei Se ele não queria ir pra Nova Iorque Com a gente Ele veio E ele falou pra mim Quantos pion Tem que ter A terra Pra fazer a escola Em cima disso Ah, uns Cinco mil pion Cinco mil pion Tudo isso Não É que Não que a gente precise Todos cinco mil É que a gente quer Construir uma escola grande Com quadras É Ele perguntou Quanto exatamente De terra Tá, dez pion Sem pion Mil pion Pelo menos tem que ter mil pion Então O prefeito Ele fez Um negócio Dessa vez E ele falou que Ele podia conseguir Ser terreno pra gente E falou que ia dar Pra escola de música E ele veio pra Nova Iorque Ele não fez outra coisa Mas no dia seguinte Ele veio com a esposa dele E ele chamou Todas as irmãs Da esposa Das cunhadas Pra participarem Da conferência Chamou também O cunhado Chamou todo mundo Ele trabalha Assim com todo o coração Ele se encontrou Com a gente E vendo Jovens sendo transformados Ele fica assim Ele ficou muito assustado Então quando eu penso No começo Quando eu publiquei O livro Segredo Perdeu os pecados Como eu nasci de novo Quem é que vai ler O livro escrito por mim? E esse livro Se tornou No best seller E vendeu Mais de um milhão De cópias Eu nem sonhava Com isso E esse é o livro De agora O eu que existe Dentro de mim Que não sou eu Eu escrevi E não me agradei E aí eles estavam Traduzindo pro inglês Aí eu falei Para de traduzir Vamos Vamos traduzir depois Eu não estou Me agrandando Desse livro Eu vou escrever de novo E as pessoas Ai tá bom o livro Tá bom E assim eles publicaram Mas eu parei Né Eles falaram Que estava bom Mas esse livro Ficou bem famoso Então tem uma diferença Entre eles E o meu coração Então Deus Eu não sou nada Do coração Da menina Levada cativa Ai Ia ser muito bom Se o meu dono Ficasse diante Do profeta De Samaria Ela não somente Tinha esse coração Mas Satanás Também colocou Um coração contrário E se ele não for curado Sabe o que vai acontecer contigo? Vai te dar um grande problema Você pode não ser curado Ele pode não ser curado Então Satanás colocou Várias preocupações Assim dentro dela Mas o povo de Deus Satanás A gente não tem que aceitar Todos os pensamentos Que a gente recebe A gente tem que Coar Ah isso aqui é Pensamento de Satanás Isso aqui é meu pensamento Então tem vezes Que o meu pensamento E o pensamento De Satanás Ficam brigando Eu sozinho Fico brigando Com certeza Tem dois pensamentos Diferentes Mas quando a gente Vê cuidadosamente Isso é uma coisa Muito importante Pessoal Então Tem o pensamento Que o Espírito mal Coloca dentro de nós E tem o pensamento Que o Espírito Santo Coloca dentro de nós Mas As pessoas Elas não sabem distingue Elas somente aceitam O que elas gostam Então vem Escuta a palavra Lê a Bíblia E Quando escuta Cuidadosamente Então a pessoa Começa a colocar Uma separação Exata Aí hoje Escuta essa palavra Ou no dia seguinte Escuta outra Assim Aí a vida espiritual Se torna uma bagunça E aí Satanás Faz a minha vida espiritual Se corromper Aí depois Eu fico contra a igreja E ficando contra a igreja Continuamente Satanás Sem descansar Até o fim Ele trabalha E fez Até ajudar esses cariotes Vender a Jesus Cristo Na história da igreja Cristã As pessoas Que perseguiram a igreja Eram pessoas Que estavam Dentro da igreja E sempre As pessoas Que estavam Dentro da igreja Que perseguiam a igreja Onde quer que a gente veja Tem esse tipo de história Então com coração Humilde Eu tenho que saber Esvaziar meu coração E se eu escutar A palavra de Deus Eu com felicidade Testemunhando Louvando Mas Pouco a pouco Com o pensamento de Satanás Eu começo a ficar desconfortável Com a igreja Eu desconfio da igreja Fico contra a igreja E eu começo A me tornar Uma pessoa Que fica Contra A palavra de Deus Satanás Continuamente trabalha E o Espírito Santo Continuamente salva As pessoas Que pertencem a Satanás Então até agora A gente trabalhando Eu vi muitas vezes Deus trabalhando Nas pessoas É isso que eu quero falar hoje No coração Da menina levada cativa Ela tinha dois tipos De corações Qual era Um tipo de coração O comandante Na mão Se Eu for Se o comandante Na mão For pro profeta de Deus Ele vai ser curado Ela tinha essa fé Mas não era a fé De acreditar nela mesma É Deus Quem vai fazer isso Ela tinha uma fé Em Deus De acreditar em Deus Quando vocês Se depararem Com um problema Se vocês forem Pela fé Diante de Deus Com certeza Deus vai trabalhar A noite inteira Eu posso falar sobre isso Mas eu não vou Acabar de contar Minhas histórias Mas se por acaso Vocês tiverem Pensamentos humanos Se vocês tiverem Medo Se vocês tiverem Pensamentos humanos Então no coração Da menina levada cativa Ela Se ela quisesse reclamar De estar na casa Do comandante da mão Ela só Ela podia reclamar O tanto quanto fosse E se ela quisesse agradecer Ela podia agradecer O quanto ela quisesse Ah por que eu tenho Que ser levada cativa Ah por que eu tenho Que sofrer isso Ah por que eu tenho Que ser escrava Ah por que eu tenho Que estar aqui Então ela podia reclamar O quanto fosse Quando que eu vou Voltar pra casa Estou com saudade Da minha família Eu também quero me casar Por que eu tenho Que ser escrava Então com certeza Vai surgir um monte De murmuração Assim Satanás coloca Esse tipo de pensamento Pra que a gente Não acredite em Deus E Deus trabalhe Mas se a gente Olhar pra Deus Ah o comandante Ele é leproso Se ele fosse Pra diante Do profeta De Samaria Ele seria curado Na hora Mas é incrível Eu tenho que falar Se ele for curado Quão feliz ele vai ficar Vai acabar a tristeza Vai acabar o sofrimento Essa casa vai ficar clara Essa casa vai ser feliz A gente vai ser feliz Então esses olhos Pra enxergar Deus É que tem que se abrir O comandante Naaman Por mais que A menina pensasse assim Se eu falar Pro comandante Naaman Isso E se ele não for curado Não é verdade Vai ou não vai Surge esse coração Ah só eu vou ter dificuldade Ah eu vou ser xingado Ah é melhor eu fingir Que eu nem sei Que ele tá tendo isso Continuamente Satanás Coloca o pensamento Contrário Pessimista Ah Deus Me mandou pra você Pra eu falar Pra você Que Deus vai trabalhar Que você vai ser curado Da lepra Que você vai ser feliz Vai entrar o evangelho Aqui na Síria Aqui vai ter muitas pessoas Que vão acreditar em Deus Então dentro do nosso coração A gente é arrastado Por Satanás Estimados irmãos e irmãs Quando nós acreditamos Em Deus Satanás Coloca muitos pensamentos De que não vai dar certo A gente não tem que aceitar Esse pensamento Mas se a gente Fica pela fé Do lado da palavra A palavra de Deus Qualquer pessoa que seja Deus com certeza Vai trabalhar E ele vai Mostrar o seu poder Por isso pessoal Escutando a pregação Uma vez Duas vezes Escutando mais uma vez Vocês vão perceber Mais exatamente A palavra de Deus Então o comandante Naman Essa menina levada Cativa pelo comandante Naman Por que que eu sou escrava Aqui Por que que Deus Não me protegeu Por que que ele Não me salvou Até quando eu tenho Que viver com esse Leproso Então o coração dela Estava cheio Dessa murmuração Mas quando ela Abriu os olhos Para enxergar Deus Por mais que ela Tivesse muita Dificuldade Mas ela podia Enxergar esperança Podia enxergar Alegria Podia enxergar Fé Por isso pessoal Ah essa Essa palavra Aquela palavra Não pense nisso Mas esses pensamentos Se vocês examinarem Exatamente Com certeza Por meio Do que vem Do meio Do espírito Mal E o que vem Do espírito santo Você vai poder Separar exatamente A pessoa Que não vive Pela fé Não divide Essas duas coisas Somente Segue aquilo Que é bom Para ela Então os dois Corações brigam Esses dois Corações ficam brigando Dentro de mim Tem pensamento bom Tem pensamento mal Então esses dois Pensamentos brigam Se eu aceitar O pensamento mal Eu me torno Uma pessoa má Se eu receber O pensamento Espírito de Deus Então eu me torno Uma pessoa de Deus É assim que a pessoa Se difere Então por mais que eu tenha Dificuldade Porque Deus vence Então tendo Esperança em Deus Com essa fé O espírito santo De Deus Ele tira esse coração De Satanás Então assim Poderosamente Eu posso me tornar Uma pessoa De Deus Então qualquer doença Qualquer tristeza Qualquer sofrimento Que seja Então vão ser vocês Esse tipo de pessoa Mas Satanás Lhes engana Ah se é fardo Ah então deixa Aí fica No pensamento Escuro Deixa no pensamento Triste Mas quando a pessoa Para para pensar Peraí Isso é a voz do diabo Isso é a voz de Satanás Isso é a voz de Satanás Aí a pessoa Consegue distinguir Então quando você Pela fé Dá os passos Pela fé Eu não sei Se vai ter assim Como a menina Levada cativa Mas vocês vão poder Transformar sua família Vão poder transformar Sua casa Vão transformar Igreja Vão transformar O seu trabalho Vão transformar Todas as coisas E vocês vão Poder ser transformados E vão ficar Com a glória De poderem iluminar Uma vez Os ministros Se reuniram Daqui para frente Quando nós fizermos As palestras De inteligência emocional Ah, a gente tem que receber Mestrado Diplomas, não é? Tem que fazer mestrado Aí eu falei Não se preocupem Se a gente recebeu O perdão do pecado A gente é Mestre No mundo inteiro Da inteligência emocional Porque a gente É mestre do evangelho Amém Então, depois que um ano passou Treze pastores Eles receberam Eles conseguiram Diploma do mestrado Olha, o pastor falou Que realmente eu era mestre Então eu sou mestre mesmo Porque na escola Eles reconheceram A faculdade Eles reconheceram Então treze deles Foram escolhidos Para receber Esse diploma de mestrado A maioria dos pastores Regionais Eles receberam Falou que é muito mais difícil Receber Um diploma de mestrado Reconhecido Do que Você estudar Para conseguir Eles foram reconhecidos Então Dando diploma Para outras pessoas O que a gente faz Essas escolas Porque foi Uma grande oportunidade Que eles nos deram Então Ou seja Daqui para frente Vai ter muitas pessoas Que vão receber assim Quando a gente para Para pensar A gente fica muito agradecido Então É uma coisa Que a gente sempre fala Mas Eles ficam Preocupados Angustiados Sofrendo Por causa dos jovens Por causa dos universitários Mas os universitários Eles são transformados Eles ficam muito felizes Eles ficam muito alegres As pessoas Vêm para o World Camp E ficam assustadas Estimados irmãos Irmãs Eu vou falar isso Para vocês Na nossa igreja Deus está conosco Mas não simplesmente Ah o pastor fez conferência Ah o pastor fez conferência A salvação Ah o pastor fez conferência A salvação Não vejam dessa forma Deus está vivo E trabalhando Nessa igreja Amém Mas Tem pessoas Que participam Desse trabalho de Deus E tem pessoas Que não participam Do trabalho de Deus Quem é? A pessoa que Aceitando o coração de Deus E segue essa palavra de Deus Assim como Ah se eu falar Para o comandante Na manca Ele vai para a Samaria E ele vai ser curado Então tem essas pessoas Que tem a esperança disso Ai mas se ele for E não for curado Ai eu só vou apanhar Eu vou sofrer Então essas pessoas Vão morrendo espiritualmente Pouco a pouco Então o dinheiro Que a gente enxerga O poder A honra A glória Mais do que todas Essas coisas A gente tem que saber Que Deus é maior Então alguns trabalhos A gente tem que ter dinheiro Tem que ter mais Vocês tem que saber Que primeiro lugar É Deus Se Deus se alegrar Ah se eu falar isso O comandante na manca Ele vai para a Samaria E vai ser curado da lepra Então Deus Ele colocou esse pensamento Mas Satanás Não, não vai dar Não vai dar Sempre E aí ele foi Para o rei de Samaria E o rei de Samaria Rasgou a sua roupa Suas vestes Ele foi Ele não queria mergulhar No Rio Jordão Mas no final O comandante na manca Foi curado da lepra Saiu as trevas Foi embora Toda a tristeza Daquela casa Ele voltou curado Então quando você Quer ir pela fé Satanás Coloca no seu coração Não dá É difícil E faz com que você Não corra pela fé Mas o Espírito Santo Ele continuamente Fica nos dando Um coração Conduzindo nosso coração Para seguir pela fé Você ser inteligente Ou ter uma habilidade Não porque você é inteligente Mas se Deus estiver Junto com vocês Mais do que Uma pessoa que estuda bastante Ou mais do que Uma pessoa que tenha Muita honra ao poder Uma pessoa que tem Muita honra Você tem que acreditar Que Deus é maior Do que tudo isso Então poder Dinheiro Mesmo você não tendo isso Você tem que ter fé De que por Deus vai dar E assim você tem que Dar o passo da fé Assim vai acabar O medo A maldição A tristeza A doença Sofrimento Da sua casa E assim Deus quer cumprir A sua vontade Na sua vida Por isso Deus Lhes utilizou A mina levada cativa Foi como escrava Para a casa de Naaman E ela estava Preocupada Triste Angustiada Ela somente Podia viver dessa forma E morrer de doença Ou pelo contrário Ela podia fazer Toda aquela família Receber a glória A Deus receber a glória Ela teve essa oportunidade Se você ficar Do lado de Deus Essa menina Levada cativa Ela foi como escrava Mas ela viveu Uma vida muito abençoada Porque ela seguiu O pensamento de Deus Estimados irmãos As pessoas Vamos acabar Com a nossa própria vida De seguir o nosso próprio pensamento Vamos acreditar Na palavra de Deus Na promessa de Deus Se a gente for adiante Como a menina Levada cativa Vocês não são Simplesmente irmãos Da nossa igreja Vocês são pessoas Que vão mudar Um país Vão mudar Uma nação Vão mudar As pessoas E vão ser pessoas Que vão tirar As pessoas Dessa tristeza E desesperança Mas se pelo contrário Vocês viverem Seguindo o pensamento De satanás Vocês somente Vão poder sofrer E ficar angustiados Vocês somente Vão poder viver Dessa forma Até agora Independente De como vocês viveram Joga fora O seu pensamento E conforme a Bíblia Conforme a estâmina Levada cativa Vivam pela fé E assim Vocês vão Receber uma grande bênção Na sua vida Inimaginável Até aqui E aí E aí Obrigado.